Pai e mãe Jás, tocarei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa, ar no voo Da natureza, tudo o mais, pura beleza Jás, a luz do grande prazer É irremediável neon Quando o grito do prazer Açoitar o ar, revei um O luar, estrela do mar O sol e o dom, quiçá um dia A fúria desse front virá lapidar O sonho até gerar o som Como querer, caimanear o que há de bom O luar, estrela do mar O sol e o dom, quiçá um dia A fúria desse front virá lapidar O sonho até gerar o som Como querer, caimanear o que há de bom O luar, estrela do mar O sol e o dom, quiçá um dia A fúria desse front virá lapidar O sonho até gerar o som Como querer, caimanear o que há de bom Pai e mãe Foro de mina, coração Desejo ensina Tudo o mais, pura rotina Jás, tocarei seu nome Pra poder falar de amor Minha princesa, ar no voo Da natureza, tudo o mais Pura beleza, jás A luz de um grande prazer É irremediável, meu Deus Quando o grito do prazer Açoitar o ar, reveio O luar, estrela do mar O sol e o dom, quiçá um dia A fúria desse front virá lapidar O sonho até gerar o som Como querer, caimanear o que há de bom O luar, estrela do mar O sol e o dom, quiçá um dia A fúria desse front virá lapidar O sonho até gerar o som O luar, estrela do mar O sol e o dom, quiçá um dia A fúria desse front virá lapidar O sonho até gerar o som Como querer, caimanear o que há de bom O luar, estrela do mar O sonho até gerar o som O luar, estrela do mar O sol e o dom, queçá um dia O luar, estrela do mar O sol e o dom, quiçá um dia A fúria desse front virá lapidar O sol e o dom, quiçá um dia O que é isso?